Bom dia galera! Bom dia! Eu fiz tchau! Estamos aqui na Conchinchina para conhecer o delta do Mekong quem não conhece o Mekong, é o rio mais importante de vários países aqui do Oeste Asiático, seria o equivalente ao Amazonas deles E estamos saindo agora, nem 5 horas da manhã ainda, para ver um mercado que rola aqui das 5 às 8 Acho que é das 5 às 8 Dizem que é das 5 às 10, mas falam que 8 horas já começa a fechar tudo, tem que sair cedinho A gente saiu cedinho, antes das 5, porque eu ouvi falar que esse mercado funcionava das 5 às 8, mas acho que a gente chegou cedo demais Agora são 6 horas, só nem nasceu, mas os barquinhos estão todos fechados Tem um ou outro vendendo coisas só Acho que o mercado está começando agora No meio do rio tem esses barquinhos que ficam vendendo café Eles encostam nos barquinhos e oferecem café Não, obrigado! Não, obrigado! A gente acha que esse mercado acabou agora Vamos dizer que foi decepcionante, porque a gente viu como funciona mesmo, interessante por isso Mas aparentemente é uma feira que vende para o atacado Os caras devem descer ao rio com sacos de batata, essas coisas e vende para os feirantes locais Então se está na vontade de comprar coisa de feira mesmo, não é um bom lugar A gente queria comprar banana e não deu Não achou nada disso Aqui o que vende para turista vem os barquinhos que encostam e vendem café, refrigerantes, coisa mais turística mesmo Agora vamos para o próximo Enganchou a sujeirinha E aí passa um barcão desse no meio dos barquinhos pequenos E no meio da feira ali atrás também Aqui deve ser uma vilinha, ó Tem uma pontinha aqui E aqui sai essa balsa que estava levando a galerinha para o outro lado Não, essa trouxe, mas tinha uma levando As motos entrando Música Esse é o segundo mercado, bem pequeninho, mas eles parece que já vendem mais no varejo. Conseguimos comprar nossa banana. Nesse barquinho a tia vende banana, coco, abacaxi, tinha manga ali também, né amor? Manga, chapéuzinho de vietnamita. Vende de tudo um pouco. Comprou essas bananinhas, custou 10 mil. Valeu! Acho que é o mesmo preço de comprar na cidade, talvez mais caro. Valeu pelo passeio, porque a gente está com fome também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Outra parte do passeio é andar por esses canais que são pequenas vilas feitas ao redor do rio. E o único triste que a gente vê aqui é que é muito lixo que jogam no rio. É puro plástico, sacola. O rio é a lixeira deles. Um negócio engraçado do passeio é que a tia nossa parqueira veio conversando com a gente o tempo inteiro. Só que ela fala em vietnamita, né? E a gente ri, não sei se lá acha que a gente entende ou... Mas ela está falando e a gente está rindo e respondendo. Música Isso aqui é uma das paradas do passeio, que eles falam que visita o jardim das frutas, não sei o que, mas na verdade é um restaurante que você para para comer, e aí você convida o barqueiro para comer, só que ele não sentou com a gente, a tiazinha, sentou sozinha, batata frita é doce, e aí no fundo do restaurante é o tour, quer dizer, é o jardim da tia, Será que é túmulo? Deve ser, né? Uma data ali no quintal da casa E a Michelle limpando a sujeira da hélice E a próxima parada é uma fábrica de noodles, que é para variar um lugar para você comprar coisa Não vemos nem macarrão ainda Acho que é aí atrás que eles fazem os macarrãozinhos deles Aparentemente o macarrão é feito nessas panelas, seca aqui em cima Acho que depois seca no sol, ó É, parece uma pizza E aí passa na máquina que fatia E o tour de noodles, é isso basicamente Aqui na frente tem uma lojinha, você pode comprar, por exemplo, um abridor de lata no formato de pinto Galera da Zenita Araba E agora que estamos indo embora, passamos no primeiro mercadinho de novo, de dia Dá para ter uma ideia melhor Acho que isso aqui é mais um estacionamento de barco de fruta do que um mercado em si E aí, algumas pessoas vêm e compram aqui e outros barcos já saíram para vender direto Em mercado terrestre ou nos... ou para os mercados mesmo Os supermercados Na população local, às vezes vêm até aqui de moto, o que for Alugam barquinho e fazem as compras Mas parece que só vale a pena se for comprar em grande quantidade mesmo O que me impressiona aqui é que os navios vêm carregados até um talo de coisa, ó Esse aqui está quase apontado, de tanta linha que carrega Mais um pouquinho entra água no capitão Aí quase nem se vê mais o barco Então é isso galera, esse foi o passeio pelo delta do Mekong O passeio é bem legal, as ceiras não são tão bonitas nem tão fotogênicas quanto as da Tailândia que a gente visitou Mas são bem mais autênticas, aqui você é um mero observador Quem vai na feira é a população local Então é isso, até a próxima Falou! Ah, e esse cara aí é o Rochimi O pai da pátria O pai da pátria CELÎA CELÎA Legenda Adriana Zanotto